Olá para todo mundo, quero falar com vocês hoje sobre a fotógrafa estadunidense Francesca Woodman, que nasceu em 1958 e morreu em 1981. Muito jovem, portanto, com 22 anos de idade, lembrando também que ela morreu por suicídio. Essas duas questões, ou seja, o fato dela ser muito precoce e ter se suicidado, tem exercido uma certa influência sobre a recepção e a apreciação da obra da Francesca Woodman, havendo quem reconheça na sua fotografia uma espécie de antecipação desse destino, vamos dizer assim, trágico. Eu, sem questionar essas relações, eu de fato não pretendo adentrar nelas aqui no vídeo. O que eu quero, na verdade, destacar para vocês da obra de Francesca Woodman são alguns elementos, vamos dizer assim, singetos. O primeiro deles, que eu acho muito relevante, é o modo como ela retratou o corpo feminino. E aqui existe, em primeiro lugar, uma questão de perspectiva, ou seja, é uma mulher fotografando mulheres e se fotografando, e isso é muito diferente do que seria o olhar masculino sobre o nu feminino. Ainda nessa questão, algo que me parece muito importante, o fato de que ela coloque o corpo feminino numa espécie de uma, no lugar de uma vulnerabilidade potente, vamos dizer assim, ou seja, algo que por si mesmo, por estar exposto, por estar nesta vulnerabilidade de ter sido desnudado, coloca uma questão de potência, de poder, de certo modo, que me parece ser muito incômodo para os homens. Outra coisa que eu acho que é importante observar é que há sempre insinuações nas imagens da Francesca Woodman de que o corpo feminino é objeto de uma certa agressividade institucional, social, coisa que não é propriamente uma novidade, a gente lida com isso por milênios, mas é muito interessante o modo como ela representa ou faz presente essa questão. Além disso, algo que me chama muita atenção na obra da Francesca Woodman, o seu elemento, vamos dizer assim, fantasmático. Em que sentido fantasmático? Em primeiro lugar, que ela parece estar sempre no local de um sonho. Ela, de certa forma, preparava as suas fotos, ela produzia as suas fotos de maneira quase que teatral e ela acabava, no lugar de retratada, performando coisas. E, de um modo geral, é muito interessante que a gente parece estar nas imagens dela, no interior de um sonho. Outra coisa que eu acho muito legal, no que se refere a esse elemento fantasmático, é o fato de que ela sempre nos mostra, ou se coloque, ou nos coloque em um entre dos reinos. Então, é como se não houvesse uma diferença de qualidade entre a nossa condição de seres humanos e as próprias coisas, que parecem também elas estarem vivas, de certa forma. Elas fazem parte de... Elas não estão apartadas de nós, elas convivem conosco no mesmo espaço, como dizer assim, psíquico, né? De tal modo que elas interferem de maneira muito contundente sobre as nossas vidas, as nossas perspectivas e coisas dessa espécie. Obviamente, fiquei muito tocado por isso, porque na oportunidade que eu tive o primeiro encontro, vamos dizer, com a Francesca Woodman, eu estava lendo uma das obras... Não me lembro se é Cinema 1 ou Cinema 2, de Deleuze, e me recordo que ele tratava da questão do expressionismo alemão no cinema, coisa lá da década de 20, do século... Da década de 20, do século 20, 20, 30... E lá ele dizia dessa característica interessante, de que também eles não separavam o mundo dos homens e o mundo das coisas, de tal forma que em seus filmes, por exemplo, né? Parecia sempre que as coisas iriam tomar vida, as cadeiras sairiam andando, os muros poderiam, de alguma forma, se interpor aos homens, né? E acho que isso também está muito presente na fotografia da Francesca Woodman. E a gente vê isso pela presença do mobiliário, da poeira, da vegetação, dos muros, dos blocos arquitetônicos, né? E tem tudo isso muito presente na fotografia dela. Um terceiro elemento que eu acho muito interessante, que para mim coloca, inclusive, uma questão importante do ponto de vista filosófico, é a relação que ela tem com a aparição e desaparição, né? O modo como ela lida com isso. De certo modo, ela está sempre aparecendo, mas insinuando o seu desaparecimento da imagem, né? E isso é muito importante, porque está entre as nossas muitas angústias, enquanto seres humanos, né? Eu acho que a morte producia um determinado tipo de angústia, mas a desaparição, o simples não estar mais no mundo, nos coloca questões muito relevantes, né? E entendo eu que isso está muito presente, muito marcado na fotografia da Francesca Woodman. De todo modo, era isso que eu queria dizer para vocês. Estimulo a quem tiver algum tipo de interesse por aquilo que eu tentei insinuar na fotografia da Francesca Woodman, que procure conhecê-la. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, alguns clipes que já estão produzidos no YouTube sobre ela, e lá vocês vão poder conhecer um pouquinho melhor da vida dela, das imagens que ela produziu e das questões que a obra dela coloca. Bom, é isso. Espero que vocês tenham um encontro feliz com a Francesca Woodman e fico na expectativa de a gente se encontrar aqui novamente no canal para um outro tipo de conversa, um outro tipo de bate-papo, por exemplo, sobre fotografia. Um abraço para todo mundo, até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.